Olá, a Copa do Mundo e o aumento da competitividade das empresas brasileiras. Esse foi o tema de um painel apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pelo SEBRAE. O desenvolvimento do setor empresarial na véspera da Copa e durante os Jogos foi detalhado durante a apresentação realizada no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Veja como foi. Vocês sabem, o SEBRAE faz parte do Sistema S, portanto é inteiramente privada. E eu, antes de me explicar, eu vou passar um pequeno vídeo para explicar um pouco o SEBRAE, rapidamente, é uma introdução, e aí eu vou diretamente ao ponto que é esse programa que o SEBRAE teve ao longo dos últimos três anos, o SEBRAE 2014, e eu vou dar os números e os balanços até a presente data. Por favor, Luísa. Se a bolsa subiu e o dólar caiu todos os dias, essa mesma cena se repete na vida de milhares de brasileiros. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, um dos melhores lugares para se investir. Enquanto o país vai às compras, os pequenos negócios criam mais da metade dos empregos do país. São 100 milhões de consumidores. Desse total, 40 milhões fazem parte da nova classe média. 43% dos brasileiros já detectaram novas oportunidades para empreender um futuro bem próximo. Atraídos por liberdade, horário flexível, autonomia para tomar decisões. De cada 10 empreendedores, 7 abriram o negócio por oportunidade. Uma alternativa real de emprego e renda. Foi uma questão de realização pessoal. Sempre tive vontade de ter um negócio. A gente concretizou, tá ali o que a gente sorriu. Acho que a expectativa é a melhor de todas. Você tem as vantagens de ser o seu patrão, você ter essa liberdade de horário, poder fazer isso, mas nunca é fácil. Quando eu me via fazendo isso sozinha, eu achava que era impossível. A gente tem uma empresa que tem 10 famílias que vivem em função disso daqui. Eu me sinto um empreendedor, eu preciso ter formação para que a empresa seja competitiva. É muito bom você ver que você está colaborando com o desenvolvimento do país. O Brasil está desenvolvendo e a gente está crescendo juntos. É por causa de exemplos como esse que hoje o Brasil conta com mais de 8 milhões e meio de pequenos negócios. Juntos, eles representam 99% do total de empresas do país. 70% das vagas geradas, 40% da massa salarial e 25% da participação no PIB. E o perfil do empresário também está mudando. De cada 100 novos negócios, 45 são comandados por mulheres. Não é um simples salão de beleza. A gente está aqui, botou tudo o que é nosso, o mais valioso aqui dentro. Quando a gente vem aqui, entra um cliente muito inseguro e você consegue conquistar ele. E a pessoa sai aqui realmente satisfeita e volta. Todo ano, 1 milhão e 500 mil empresas são atendidas pelo SEBRAE. São cursos e consultorias pela internet e 700 postos de atendimento em todo o Brasil. Os treinamentos focam na melhoria da gestão empresarial. Afinal, conhecimento é um segredo para o sucesso de qualquer negócio. O SEBRAE também contribui para a formalização de milhões de empreendedores individuais. Leva soluções de inovação e sustentabilidade para mais de 100 mil negócios. E incentiva a regulamentação da lei geral das micro e pequenas empresas em milhares de municípios brasileiros. Os pequenos negócios recebem tratamento diferenciado. Um direito a menos impostos, mais mercado e menos burocracia. O SEBRAE, especialista em pequenos negócios, transforma sonhos e gera bons resultados. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O SEBRAE acredita em quem faz o Brasil crescer. Bom, gente, feita essa pequena apresentação, como eu disse anteriormente, a gente criou um programa em 2011 voltado para as oportunidades que a Copa do Mundo podia trazer aos negócios de pequeno porte. A gente fez uma grande pesquisa, identificando em quais segmentos, em quais áreas os pequenos negócios teriam mais oportunidades, mais chance de desenvolver seus negócios. Foi feito esse balanço, esse diagnóstico. E, a partir de 2011, a gente começou a atender as empresas. É um programa que eu considero super... super positivo. A gente achava que até o balanço não seria dessa magnitude. Só para falar para vocês, o investimento nesses três anos foi em torno de R$ 90 milhões. O custo desse programa, vocês sabem que o SEBRAE subsidia. Então, a maioria dos seus cursos são subsidiados. Então, há um investimento aí nas capacitações, nas rodadas de negócio, nos treinamentos, nas consultorias, em torno de R$ 90 milhões. E participaram desse programa, desde o início, em torno de 43 mil empresas, um pouco mais de 43 mil empresas. Dessas 43, acho que esse é um fato muito positivo. R$ 10 mil estão com a gente até agora. Portanto, não foi só um momento de passagem, de ter um curso, ter um treinamento, ter uma certificação. Elas permaneceram com o SEBRAE e, com certeza, permanecerão no pós-evento. Então, isso foi muito importante, porque a gente fidelizou, ao longo desse período, um conjunto grande de empresas. É evidente que os setores de destaque são... A gente tinha mapeado aí dez segmentos, mas os que mais se desenvolveram ao longo desse período foi a construção civil, num primeiro momento anterior à Copa, o turismo de maneira ampla, contando artesanato, toda a produção associada ao turismo e a área de serviços, que geraram muitas oportunidades. E, nesses setores, é que a gente concentrou. Até a presente data, a gente vem fazendo balanços pontuais desde o início do programa e, hoje, a gente está chegando na marca de R$ 500 milhões, meio milhão de reais, que foram gerados para essas empresas que estão no SEBRAE, que estão no programa do SEBRAE. Não significam que o conjunto das pequenas empresas no Brasil faturou esse número. Eu estou dizendo, as empresas que passaram pelo programa SEBRAE 2014, essas mais de 40 mil empresas, realizaram negócios acima do seu padrão, em torno de R$ 500 milhões. Isso foi atingido agora e nós temos expectativa que ainda tenha um crescimento nessa reta final da Copa do Mundo. Nós fizemos uma experiência piloto interessante. A gente fez um pré-vestibular na Copa das Confederações. A gente tinha a ideia de que, além da capacitação, do treinamento, nas rodadas de negócio, na aproximação da grande com a pequena empresa, que a gente pudesse ter uma vitrine para representar esses produtos nossos. Então, nós criamos, na Copa das Confederações, uma loja modelo no aeroporto de Brasília. Ela foi um imenso sucesso e, hoje, nós estamos com 19 lojas espalhadas pelas 12 cidades-sedes da Copa, tendo como produtos principais o nosso artesanato e trabalhando o artesanato regional e localmente, trabalhando o que a gente chama a gastronomia e os produtos típicos de cada região. Em Minas Gerais, por exemplo, tem trabalhado muito o tema do queijo e da cachaça, a tapioca no Nordeste e outros exemplos bem bacanas que, ao longo desse tempo, mostraram a viabilidade. São lojas bancadas pelo Sebrae e que possibilitam não só a venda inicial do produto, mas os contatos e um legado no pós-Copa. Ninguém se preparou, essa é uma base do nosso princípio desse programa. Nós não trabalhamos com empresas que abriram apenas para trabalhar esses 30 dias. A nossa ideia era, desde o início, aproveitar empresas que quisiam se desenvolver, aproveitar oportunidades e o grande legado para o Sebrae é um legado de empresas mais competitivas, empresas com mais condições de enfrentar o mercado. Portanto, esse é um fator muito importante. Qual é o legado? O legado é mais competitividade, mais qualidade. As empresas obteram certificações ao longo desse processo com o Sebrae. Vocês sabem hoje, e eu sempre cito a vigilância sanitária, os órgãos de certificação, todos eles, o Sebrae subsidiou capacitações que permitiram essas empresas darem um salto. E, então, a gente tem, de um lado, a logística e a vitrine, que foi essas 19 lojas, e todo o aparato tradicional do Sebrae na capacitação e no desenvolvimento das empresas. Eu, aqui tem alguns, vocês estão vendo aí alguns exemplos, sempre lugares altamente turísticos, ou aeroportos, ou grandes shoppings, ou avenidas principais das coisas. A gente botou o nome de Brasil original, ou Mosaico Brasil, dependendo do Estado. E eu queria dizer aqui, eu já disse do legado, mas a gente destacou cinco legados na experiência que a gente teve com essas mais de 40 mil empregos. Portanto, a primeira delas é o conhecimento da demanda. Quer dizer, a gente ajudou essas empresas a se prepararem para identificar no futuro, com a Copa, possibilidades que o cliente ia necessitar. E muitas delas se adaptaram. Elas já eram empresas que trabalhavam nesse nicho de mercado e se adaptaram para poder usufruir temporariamente, sanzonalmente, do tema da Copa. Um outro tema fundamental é o novo mercado. Quer dizer, elas ganharam possibilidades de aumentar o seu mercado. não só no durante, mas muito fortemente no pós. Nós temos confiança que essas empresas que passaram por nós, elas vão ser mais competitivas e sobreviverão mais no mercado a partir desse esforço que elas fizeram de capacitação e de treinamento. Aqui eu queria encerrar, rapidamente, contando quatro casos de sucesso que eu considero emblemáticos e explicam um pouco o que eu estou falando. A gente tem o Mário Vale, que aproveitou em Manaus o chamado tambaqui. Ele tinha uma grande dificuldade em fazer uma embalagem e um tipo de venda do produto tal como a gente tinha lá em Manaus. Ele já trabalhava na área e ele, com a ajuda nossa, vendeu uma tonelada de tambaqui durante a Copa. Em Manaus, teve três jogos só. E ele, certamente, continuará vendendo o tambaqui da forma como ele encontrou em qualquer espaço que ele possa vender. Inclusive, a própria FIFA reconheceu. Nós temos um caso emblemático aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, na área da construção civil, que uma empresa forneceu para as grandes empresas que construíram o Maracanã, lajes para a construção de rampas de acesso ao Maracanã. E este fornecedor foi obrigado a passar por uma série de certificações da BNT. E ele teve um faturamento grande e ele, hoje, é uma empresa com muitos contatos com essas grandes construtoras e, com certeza, a Trelicom terá aí um êxito importante. Aqui é um outro exemplo que se reproduz no Brasil todo, mas eu peguei um emblemático aqui, que é na Praia do Futuro, lá em Fortaleza, a gente ajudou uma barraca a se tornar uma barraca modelo. Isso significou anvisa na questão de segurança alimentar, um trabalho para atender melhor os clientes, a valorização do cardápio com as coisas típicas do Ceará, cardápio bilíngue, e eu tenho certeza que esta barraca será, no futuro, ainda mais forte para qualquer tipo de turista, porque o Ceará recebe sempre um conjunto grande de turistas brasileiros e estrangeiros, e esta barraca se preparou não só para a Copa, mas se preparou para o futuro. E, por último, também uma experiência muito interessante, a gente tem um APL, um arranjo produtivo local muito forte no Paraná, no norte do Paraná, que trabalha com brindes, com bonés, principalmente com o mercado corporativo, e eles se adaptaram para a Copa do Mundo. E aí tem o Fuleco, que foi, inclusive, reconhecido, e esse APL trabalhou muito essa ideia de adaptar a produção deles a uma experiência visível para um tipo de demanda específico que é a Copa do Mundo. Então, para finalizar mesmo, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, para nós, nós trabalhamos a ideia de ter legados, quer dizer, e não só o faturamento nos 30 dias, mas preparar as empresas para que elas possam ser com mais qualidade, com mais produtividade, e que elas sobrevivam no mercado, que é cada vez mais concorrencial. Então, nós vamos continuar trabalhando com essas empresas, na capacitação, e o conceito é o conceito mais trabalhado, que vocês sabem, da educação continuada. Todo mundo hoje precisa constantemente se atualizar, e o SEBRAE oferta isso, na maioria das vezes, de maneira gratuita, online, presencialmente, e esse é o nosso esforço, que tem sido feito ao longo dos últimos 41 anos. Vocês sabem, o SEBRAE faz parte do Sistema S, e é uma entidade privada que tem apoiado as empresas de pequeno porte. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Passo a palavra aqui ao Ricardo Schaffer, secretário-executivo do Ministério. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço ao meu colega Luiz Barreto. Satisfação de estar com você hoje nesta tarde. Satisfação de estar aqui com todos vocês para falar sobre esse tema, a Copa é a competitividade das empresas brasileiras. Bom, na verdade, quando a gente fala de competitividade, o Brasil vem, há mais de uma década, pelo menos com políticas muito fortes, voltadas para o aumento da competitividade das empresas brasileiras. com substanciado na política industrial, política industrial, tecnológica, política de comércio exterior, que neste ciclo do governo da presidenta Dilma recebeu o nome de Plano Brasil Maior. Tanto a Copa que estamos vivenciando no Brasil, quanto as Olimpíadas, quanto a campanha que fizemos em prol de que as exposições universais estivessem agora em São Paulo. São Paulo foi a cidade que foi escolhida e que concorreu. Todos esses grandes eventos, eles vêm no bojo desse intuito de aumentar a competitividade e de trazer para o Brasil grandes eventos e, com isso, alavancar a competitividade do país, beneficiar o país, trazer legados para o país para o futuro. Especificamente, no Plano Brasil Maior, nós desenvolvemos um conjunto integrado de medidas de apoio à competitividade do setor produtivo brasileiro e as organizamos, basicamente, em três eixos estratégicos. Um deles é a redução dos custos dos fatores de produção, principalmente do trabalho e do capital, a indução ao desenvolvimento tecnológico, a defesa do mercado interno e o apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas no país e a promoção das exportações e a defesa comercial. Nesse sentido, o Plano Brasil Maior, a nossa política industrial, tecnológica e de comércio exterior, ela pretende ter uma ação transformadora neste padrão de investimento e de competitividade da indústria, criando novas competências e consolidando no país um ambiente mais favorável aos negócios e permitindo uma maior produtividade da indústria brasileira. Tem um outro aspecto que se soma a essa política que tem a ver com uma função anticíclica, no momento em que nós estamos vivendo de crise muito forte, crise que iniciou em 2008, ainda não se resolveu de todos, recentemente o próprio FMI está reconhecendo que as dificuldades, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vão continuar, são mercados importantes para as exportações brasileiras, isso tudo vem afetando o país de uma maneira importante. Essa política industrial, ela, por sua natureza, ela está vinculada a outras iniciativas e articulada com outras iniciativas no país, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Programa de Investimento e Logística, a Minha Casa, Minha Vida, o Brasil Sem Miséria, a Estratégia Nacional de Defesa e os Programas Setoriais da Saúde, Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Agrário. Enfim, são um conjunto de ações e de medidas que eu vou rapidamente passar para vocês, explicar para vocês, e que visam dotar o país de competitividade e de uma maior produtividade voltado para o desenvolvimento industrial e o crescimento do país. Nós tivemos, dentro do eixo de redução dos custos do trabalho e do capital, uma política muito forte, desoneração da folha de pagamento, uma desoneração dos investimentos importantes, crédito e financiamento para os investimentos, através do Programa de Sustentação do Investimento. Para vocês terem uma ideia, até o ano passado, no final do ano passado, foram quase R$ 400 bilhões de financiamento ao investimento para os setores agropecuária, indústria, comércio e serviços. Tivemos também um forte financiamento à inovação, através do Plano Inova Empresa. São R$ 30 bilhões alocados para os anos de 2013 e 2014, que foram alocados prioritariamente em sete áreas definidas como estratégicas no Brasil, energias de uma forma geral, cadeia de petróleo e gás, complexos da saúde, complexos da defesa e aeroespacial, tecnologias da informação e comunicação, complexo agroindustrial e sustentabilidade socioambiental. No segundo eixo, o eixo da defesa do mercado interno, nós trabalhamos muito fortemente o mecanismo de compras públicas, trabalhamos regimes tributários especiais voltados para setores específicos. Um exemplo disso foi Inovar Alto, que apoia o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a segurança, a proteção do meio ambiente, eficiência energética, dos automóveis, caminhões, ônibus e autopeças no país. Tivemos um regime também voltado para o setor de TICs, estamos trabalhando fortemente no desenvolvimento no país de uma indústria de semicondutores, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores no país. No terceiro eixo, que tem a ver com comércio exterior, defesa comercial, nós estamos retornando com o Reintegra, que é o regime de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, aprimoramos todo o processo de anti-dumping no país, estamos utilizando a Copa do Mundo, e não apenas a Copa do Mundo como uma plataforma de relacionamento voltado para a promoção de exportações e atração de investimentos. Por que eu digo não apenas a Copa do Mundo? Essa é uma ação que a Apex Brasil vem desenvolvendo já há alguns anos. Trabalhamos em outras plataformas de relacionamento, por exemplo, como o Carnaval Brasileiro. Então, utilizávamos o Carnaval como uma possibilidade de trazer formadores de opinião, empresários, decisores de investimentos para o Brasil, e aí construir uma agenda de trabalho com esses atores, utilizando o Carnaval naquele momento como o fator atrator para o Brasil. Estamos agora utilizando com muito sucesso na Copa do Mundo, com o mesmo sentido, plataforma de relacionamento, e isso tem gerado importantes negócios e importantes decisões de investimento aqui para o Brasil. A expectativa que a Apex vem trabalhando é que a gente possa gerar 6 bilhões de dólares, de alavancagem de exportações e de investimentos no país. Lançamos recentemente, este ano, em maio deste ano, o Portal Único de Comércio Exterior. Ele visa facilitar enormemente os processos de exportação e importação no país, desburocratizando esse processo, reduzindo os prazos, tanto da exportação quanto da importação. Isso, pelos nossos cálculos, vai gerar um ganho, uma redução de custos para as empresas brasileiras de pelo menos R$ 50 bilhões no médio prazo. E isso está em linha com todos os esforços que a comunidade internacional vem fazendo, no sentido de simplificar e facilitar o comércio exterior e liberalizar cada vez mais o comércio exterior. Lançamos também agora, recentemente, há poucas semanas atrás, o Portal Brasil Export, que unifica as informações sobre o comércio exterior brasileiro, dando acesso às empresas brasileiras a informações privilegiadas e também aos estrangeiros que desejam conhecer a produção exportável no Brasil e as oportunidades de negócio que têm um único portal para acessar. Do ponto de vista da competitividade sistêmica, todos os investimentos em infraestrutura que vimos realizando nos últimos tempos e também os investimentos voltados para a Copa, a Copa do Mundo, tanto na questão da mobilidade urbana, infraestrutura, os estádios, tudo isso vem nos possibilitando resolver um dos gargalos que é um gargalo importante para a competitividade brasileira, que é a sua infraestrutura. Isso vem sendo atacado de maneira muito, muito forte e muito responsável. Ainda na questão da competitividade sistêmica, nós tivemos uma importante redução da taxa de juros. A taxa de juros estava no patamar, no primeiro governo Lula, de 19% ao ano, passou para 16% ao ano de patamar, hoje estamos em torno de 11%. Isso é importante para nos permitir maior competitividade. Vai na mesma linha a redução dos custos de energia elétrica, esse esforço importante que foi feito. A melhora do câmbio, em um outro patamar, dá mais competitividade das exportações brasileiras, também reduz o custo do salário em dólar. Isso é um outro elemento muito importante. E tem um fator que é absolutamente crucial quando a gente fala de um evento como esse e do sucesso que esse evento está se mostrando, o sucesso da Copa, e tem a ver com a melhora da imagem do Brasil. A melhora da imagem do Brasil como um país que consegue realizar com muita qualidade eventos desta natureza, desta envergadura, e isso permite que a gente consiga reposicionar a imagem do Brasil no exterior. como sendo uma política de nation branding, inclusive. Isso nós temos certeza que vai permitir um legado de longo prazo para o Brasil, essa mudança de imagem, não apenas no maior número de turistas que virá o Brasil, através, obviamente, dessa melhora de imagem e também se beneficiando de uma infraestrutura muito mais aprimorada, mas também a questão da reputação do país enquanto geração de negócios. Nós acreditamos que nós vamos continuar com um nível importante de investimento estrangeiro direto no Brasil nos próximos anos. Já tem sido muito bom o investimento no Brasil, principalmente nos últimos anos. Estamos sempre entre os três maiores países de atração de investimento estrangeiro direto. Cremos que isso vai continuar de maneira muito positiva. Enfim, eu poderia falar de uma série de outras questões, mas aqui, pelo tempo, eu vou me ater a essas questões. Obviamente, o país e a Copa ajudou nesse sentido, foi mais um fator a ajudar, mas o país vem gerando empregos de maneira consistente. Somos um dos poucos países do mundo que geram empregos, apesar da crise que continuamos vivenciando e que, obviamente, o Brasil, não estando isolado no contexto internacional, vem sofrendo os efeitos dessa crise, mas vem mostrando uma capacidade de resistir a esta crise. E eu creio que a Copa do Mundo, a imagem que ficará do Brasil, serão uma imagem que nos ajudará muito nos esforços de melhoria contínua da competitividade das nossas empresas e de uma melhor inserção do Brasil no contexto internacional, no sentido de dar conta desse momento delicado que estamos vivendo, do ponto de vista de comércio exterior, de crise financeira mundial, e temos certeza que isso abre uma oportunidade para o melhor posicionamento e crescimento do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Só lembrando, você mencionou aí o portal, né? Quer dizer, lembrando a possibilidade de economia para as empresas, de uma geração de economia das empresas, estava de 50 bilhões. Eu citei 50 bilhões de reais que têm a ver com os custos de transação, porque hoje, o que acontece? No comércio exterior, isso não é apenas no Brasil, são diversos os órgãos anuentes que participam do comércio exterior brasileiro. Nós temos aí uma dezena de atores que são anuentes no comércio exterior. O portal único permitirá que a empresa faça uma única digitação de informações, desburocratizando muito o processo e, com isso, agilizando os processos de exportação e importação. E essa é a estimativa que estamos fazendo de redução dos custos das empresas associado a essa melhora na gestão do comércio exterior brasileiro. Obrigado. Obrigada, secretário. Então, vamos abrir aqui para perguntas. José Bautista, Agência F. Sr. Luiz, eu gostaria de saber o que você acha, o que você pode falar com o Ricardo, porque você está trabalhando, poderíamos falar na defesa das pequenas empresas brasileiras, quando aqui no Brasil o governo tem um sistema tributário, um sistema de impostos, que beneficia mais a grande empresa multinacional que a pequena empresa. Gostaria de saber qual é a sua opinião. Vou fazer algumas mais, aí deixo vocês falar. Sr. Ricardo, eu gostaria de saber, você deu uma opinião, uma visão muito optimista, muito positiva do efeito da Copa no Brasil, mas aí eu acho que também tem alguns dados negativos. Por exemplo, as usinas, as grandes usinas que manufaturam automóveis, coisas assim, agora estão quase paradas, segundo os donos dessas usinas, porque durante a Copa o pessoal tem que assistir ao jogo e tudo isso. Isso vai ter um impacto também na economia e acho que não vai ser positivo. Gostaria de conhecer a sua opinião. São mais duas questões. A questão energética. Agora mesmo, você está falando que a competitividade do Brasil está melhorando, mas, ao mesmo tempo, os reservatórios de geração hidroeléctrica estão na situação difícil. O Brasil está ativando termoeléctricas que precisam de gás, e o gás é muito mais caro. Isso está afetando também a competitividade do Brasil. A última é sobre a taxa de juros, que você falou que agora tem um momento mais baixa que com o governo de Lula, mas, ao mesmo tempo, isso está tendo uma repercussão na inflação da economia, que está se aproximando da linha vermelha do governo, 6,5%. Eu gostaria de saber as suas opiniões. Obrigado. Eu acho que, em relação ao tema da simplificação, da desblocalização, o Brasil tem uma experiência muito interessante. Em 2007, o presidente Lula assinou o chamado super simples, que significa menos burocracia, menos tributo, média 40% de menos impostos. Foi um grande avanço. Se a gente não conseguiu fazer na sociedade como um todo, com a ajuda do SEBRAE, do Congresso, de vários atores da sociedade, a gente conseguiu um grande avanço. Nas empresas que faturam até R$ 3,6 milhões, elas têm um regime especial, diferenciado, seja nas compras públicas, elas têm um único quichê que junta os impostos federais, estaduais e municipais, e é uma referência, inclusive, de legislação para fora. Então, eu não tenho o que reclamar. Pelo contrário, o governo Lula e o governo Dilma ajudaram muito. Apresentar a Dilma, no início do seu mandato, diminuiu este imposto e reforçou a figura do microempreendedor individual, que é o famoso MEI, aquele que recebe até R$ 60 mil por ano, ou R$ 5 mil, mais ou menos, por mês, e ele causou, desde 2009, a maior formalização que eu conheço. 4 milhões e 100 mil brasileiros saíram da informalidade, entraram na formalidade, têm direitos previdenciários, estão contribuindo com a previdência e ganharam o que o Sebrae considera a coisa mais importante, ganharam a cidadania empresarial. Tem um CNPJ, podem vender para o governo, para outras empresas, e saíram da informalidade, que custa muito. Informalidade custa muito. Você compra a matéria-prima mais cara, você não pode ter nota. Então, eu considero que, se a gente não avançou na mesma proporção, de maneira geral, este é um caso típico de um grande avanço no Brasil na última década, que ajudou muito, e ele é fruto não só do Executivo, é fruto do Parlamento também. O Parlamento contribuiu muito para que a gente chegasse. Então, agora, se Deus quiser, no dia 16 próximo, a gente aprovou já na Câmara Federal a universalização do Simples, inclusive para de serviço, os jornalistas estarão incluídos nesse regime também, e a gente vai ao Senado, no esforço concentrado do dia 16, aprovar mais uma reforma, atualização do Simples, que eu considero muito importante. Cerca de 500 mil empresas poderão participar desse regime, que é menos burocracia e menos tributo. Eu não vou me ater aqui na questão tributária que o presidente Sbarreto já expôs, mas eu creio que poucos governos fizeram tanto pela micro, pequena e média empresa nos últimos anos que este governo, inclusive a questão da simplificação, desburocratização, ao lado da questão tributária. Bom, a indústria automobilística, o Brasil vem sendo, nos últimos anos agora, principalmente do governo da presidenta Dilma, os investimentos em novas fábricas no país multiplicaram de uma maneira fantástica. Não só veículos automotores, mas também caminhões. Quer dizer, é uma indústria que vem investindo muito nos últimos anos. Agora, a crise não é uma crise do Brasil. Eu não sei em qual país a indústria automobilística vem crescendo de maneira muito pronunciada. Então, eu creio que já que nós temos ainda um mercado interno importante que dá sustentação a esses investimentos, ao contrário de muitos países que dependem muito da exportação, eu creio que a indústria vai, como um todo, evoluir positivamente. A questão energética, o fato de utilizar termoelétrico ou não utilizar não é a questão mais importante. O uso de outras fontes de energia está previsto. A nossa matriz é uma matriz muito limpa, depende muito da hidroelétrica. Então, eventualmente, fatores climáticos podem apontar a necessidade do uso da termoelétrica. Nós temos conseguido, ainda nos últimos anos, aumentar o uso de outros tipos de energia, como a energia eólica, a própria energia solar. Nós já vamos começar leilões com a energia solar. São muitos projetos surgindo, projetos de parques eólicos e mesmo de parques para a energia solar. A questão macroeconômica é uma questão sempre preocupante e o país vem trabalhando de maneira muito séria e muito irresponsável nesse ponto. Apesar de toda a situação internacional, o país tem conseguido manter a sua taxa de inflação dentro do regime de metas há muitos anos. Claro que a inflação sempre é uma questão muito preocupante e que o governo está muito atento a isso. Mas o equilíbrio macroeconômico não depende apenas de taxa de juros e de inflação, depende de muitos outros fatores. O câmbio é um desses fatores que melhorou recentemente no país. Nós que estamos no Ministério do Desenvolvimento sempre queremos um câmbio um pouquinho mais competitivo, competitivo, justamente para que a gente possa dar mais competitividade para a nossa indústria. Então, eu vejo como natural a busca por esse equilíbrio macroeconômico a todo momento e esses dois preços, que são preços importantes, são dois, quer dizer, a taxa de juros, a inflação e mesmo o câmbio precisam estar bem coordenados para que a gente possa seguir num cenário de sustentabilidade macroeconômica, justamente para permitir que nossas empresas alavanquem os seus negócios, a sua produção, as suas exportações. Obrigada. Rádio Amizade FM, Ceará. Você pode levantar um pouquinho? Boa tarde, secretário. Meu nome é Jô Pinheiro, sou repórter da Rádio Amizade FM de Iraulsuba, no estado do Ceará. Apesar das políticas públicas citadas aqui pelo senhor, com relação à redução de impostos e outros, ainda nota-se uma invasão de comércio externo de produtos que vêm de fora concorrendo com a indústria brasileira e gerando uma certa deslealdade. A maioria dos produtos de bolsas, carteiras, brinquedos, enfim, que se encontra nas lojas de variedades Brasil afora são de outros países. O que o governo brasileiro está fazendo para minimizar essa situação? Boa tarde. Bem, nem toda importação causa situações como essa que você está relatando. Nós temos importantes importações, por exemplo, de máquinas e equipamentos que vêm sustentando e vêm dando competitividade, modernizando o nosso parque Fabril. Agora, o que nós vimos combatendo efetivamente? Nós vimos combatendo as práticas desleais de comércio. Então, nós fizemos todo um trabalho de modernização da nossa legislação, por exemplo, anti-dumping, no sentido de, primeiro, capturar esses problemas que eventualmente ocorram e corrigi-los de forma muito rápida e muito ágil. Infelizmente, a própria crise financeira internacional, ela tem feito com que muitos países busquem práticas, por exemplo, de circunvenção. Muitas vezes, nós temos uma importação, que ela é uma prática desleal de comércio, por dumping. Nós aplicamos uma medida contra determinado país e, logo depois, essa importação começa a vir de um terceiro país. Então, a gente vem aprimorando essas análises justamente para capturar essas situações e poder combater de maneira muito rápida. Agora, na última reunião do Conselho de Ministros da CAMEX, para você ter uma ideia, nós aplicamos, pelo menos, umas oito medidas anti-dumping para diferentes países e para diferentes produtos, justamente para coibir essa prática desleal do comércio. Agora, obviamente, o Brasil é um país que cumpre as regras da Organização Mundial do Comércio. Então, nós temos que... Nossas medidas sempre são no sentido de evitar essas práticas desleais. Nós não podemos simplesmente coibir ou bloquear as importações. Mas a gente vem trabalhando fortemente para coibir essas práticas que estão em desacordo com o sistema multilateral de comércio. Obrigada. Colega da China, Diário do Povo, da China. Eu não sei se eu posso perguntar algo sobre o Brasil e o China aqui ou não. É ok para eu perguntar isso? Obrigada. 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 Porque o Presidente Xi Jinping vai vir aqui, eu acho, na semana, eu acho que a próxima semana. Então, eu quero perguntar a primeira pergunta. O que parte do você acha que, no futuro, China e o Brasil vão promover, como a infraestrutura ou a industria? O que parte do você acha que vai ser promovido? E o que tipo de problemas você acha que vai ter entre esses dois países, como a infraestrutura ou a infraestrutura? A outra pergunta é que, durante a BRICS meeting, eles vão ter a BRICS Development Bank. Então, o que é sua opinião sobre isso? E você acha que é muito importante? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Isso é tudo. Obrigada. Ricardo, deixa eu só dar uma informação aqui. Por favor, pode você colocar aqui para nós? Ah, sim. Eu vou dar uma informação. Obrigada. Eu acho que isso vai ser uma ajuda para você. Não tem problema. Está me ouvindo? Ok. Só para a sua informação e também dos colegas, amanhã nós vamos ter uma entrevista coletiva com a representante do Itamaraty que vão falar exatamente sobre a reunião dos BRICS que vai acontecer semana que vem em Fortaleza. e uma das suas perguntas, que é exatamente tema da reunião, que é o projeto de criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS, é parte da pauta dos presidentes. Portanto, este item vai ser alvo da coletiva de amanhã, onde nós teremos aqui o embaixador do Itamaraty que vai falar especificamente sobre isso. De uma forma geral, Ricardo, se você quiser falar sobre as relações Brasil-China, sinta-se à vontade. Só queria dar essa informação e já convidar você e convidar os outros colegas que quiserem ter informações sobre o que será a pauta e qual a posição brasileira na reunião dos BRICS. Nós teremos uma coletiva amanhã, meio-dia. Obrigado. Obrigado. Apenas para comentar que a relação Brasil-China vem se desenvolvendo de uma maneira muito forte, muito próxima nos últimos anos. A China tem diversificado os seus investimentos no Brasil e isso é muito bom. Você perguntou um setor que tem um potencial de crescer futuramente. Eu diria que a China tem desejado, e o Brasil também, que a China entre mais fortemente na logística de comércio exterior no Brasil. Eu acho que esse é um setor que vai ter uma atenção muito forte nos próximos anos. Isso é muito positivo para o Brasil e para a China. A questão das barreiras comerciais, inclusive na reunião dos BRICS, este é um tema que necessariamente vai perpassar a reunião dos BRICS. onde Brasil e China procuram ter uma abordagem cada vez mais próxima, por exemplo, em reuniões de amplo fórum multilaterais, como o G20, por exemplo, que vai acontecer na próxima semana na Austrália. Então, o desenvolvimento dos BRICS e o banco de desenvolvimento vem no sentido de aproximar cada vez mais estes países e que esses países busquem ter um impacto positivo no sistema multilateral de comércio. Particularmente, o Ministério do Desenvolvimento estará tendo reuniões com o ministro do Comércio chinês. Eu terei reuniões específicas com o ministro da Indústria da China nas comissões bilaterais no âmbito da Comissão de Ensino Brasileira de Alto Nível, a COSBAN. Eu terei uma reunião com o ministro da Indústria na nossa subcomissão de Indústria e Tecnologia da Informação, onde trataremos de diversos temas de interesse dos dois países. Obrigado. Obrigada. César, da Band News. Boa tarde. A minha pergunta é para o Ricardo. Uma pesquisa do Serasa Experian mostrou que houve um recuo de 3,2% no comércio no mês de junho com relação ao mês anterior. Isso é quando a gente já tinha o começo da Copa do Mundo, metade da Copa do Mundo já em andamento. Ainda nessa pesquisa, ela percebeu que não houve alteração apenas no segmento de tecido, vestuário, calçado. Já os outros teve uma grande redução, uma redução drástica. Outra pesquisa já apontou que houve um aumento nesse mesmo período de junho com relação ao mês anterior na venda de artigos esportivos, vestuário, camisas de clubes, enfim. Eu imagino que isso pode ter sido um avanço para o setor de vestuário que não houve alteração. Isso preocupa vocês? A gente tem aí turistas vindo para o Brasil. A gente tinha uma previsão até de movimentação de 6,7 bi aqui no país durante a Copa do Mundo. Então, esses dados, eles preocupam vocês? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, se esse número, 6,7 bi de movimentação financeira aqui no Brasil com a Copa do Mundo, essas previsões foram alteradas? A gente já pode ter um balanço com relação a isso? Já dá para ter uma perspectiva se isso vai ser efetivo até o final da Copa do Mundo? Obrigado. A nossa primeira avaliação e a nossa perspectiva é de geração no PIB brasileiro 30 bilhões de reais com a Copa do Mundo, a relação da Copa do Mundo aqui. A Copa impacta pelo menos uns 25 setores diferentes no país, com diferenças, obviamente, dependendo de cada um dos setores. Temos em alguns setores uma geração direta de benefícios e de produção, por exemplo, construção civil, direto. Outros setores vêm indiretamente. A gente crê que o comércio vai crescer no país com a Copa. Pode ter diferenças de algum segmento, mas, no geral, o comércio vai crescer. Os serviços também são profundamente impactados pela Copa. Então, eu não vejo com muita preocupação esses dados, que são dados conjunturais, e a gente precisa agora avaliar os dados mais estruturais deste evento no Brasil. Mas a expectativa é de uma geração no PIB de pelo menos 30 bilhões de reais. Só dando uma informação complementar à tua pergunta, na sexta-feira nós teremos uma entrevista aqui com vários ministros de Estado, onde nós teremos um balanço preliminar sobre os impactos da Copa. Já estão confirmados o ministro Moreira Franco, da aviação, que vai falar sobre o que o setor de aviação registrou. Teremos o ministro do Turismo, o ministro Vinícius, que também vai falar dos primeiros números que ele consegue antecipar sobre o fluxo de turismo. Teremos o ministro Aldo, que vai fazer um balanço sobre o que a Copa representou para o setor esportivo como um todo. Teremos também o ministro Thomas Trauma, que vai fazer um balanço sobre a imagem do Brasil e a estratégia de comunicação do governo. Isso vai ser na sexta-feira, às duas horas da tarde. Obrigado. Estão todos convidados. Vamos agora para a Isabela, da NBR. Oi, boa tarde. Minha pergunta vai para o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto. Na verdade, eu queria confirmar uma informação. Eu já tinha lido que a expectativa do SEBRAE era chegar a 500 milhões de reais no volume de negócios. Então, quer dizer que superou as expectativas. Queria saber mais ou menos se tem uma data ou mais ou menos uma projeção de quando foi superado e se tem uma nova expectativa até o fim da Copa, já que a gente ainda tem uma semana de jogos por aí. Também queria confirmar, o senhor falou em 43 mil empresas, eu tinha lido 43,9. Então, são quase 44. Desculpa, eu só queria ter os dados mais precisos. E é em todo o país. Bom, são empresas voltadas para a Copa, mas em todo o país ou não. E desde quando isso está sendo contabilizado? Desde o início do programa, em 2011? Obrigada. Vou começar pela mais fácil, que é... Eu arredondei aqui em mais de 43 mil, mas o número preciso é 43 mil 900 e um... 410. 410. 410. 910. 43 mil 910 empresas passaram desde 2011 até agora no programa SEBRAE 2014. A gente tinha uma previsão mesmo de, até o final da Copa, chegar no meio milhão, nos 500 milhões. A gente superou isso nesta semana e a gente fará o balanço logo passado os Jogos da Copa. Agora, veja, eu falei das 19 lojas que a gente tem. As 19 lojas permanecem abertas no mês de julho, já que a gente emendou a Copa com as férias do Hemisfério Norte. Vocês sabem que a gente emendou as duas coisas. Portanto, a gente não vai fechar nenhuma das 19 lojas no período pós dia 13. Então, a gente está muito apostando que tenha uma continuidade. São empresas de vários segmentos que trabalharam conosco. Na maioria eram empresas já constituídas, que viram uma possibilidade de aumentar a sua arrecadação, de ganhar mercado e melhorar a sua gestão, e passaram por esse programa de norte a sul do país. É evidente que tem um peso mais significativo as 12 cidades que cediam os Jogos. É evidente. polos importantes, com uma certa proximidade, que foram também beneficiados. Campo Grande em relação a Cuiabá, Belém em relação a Manaus, e assim uma sucessão de exemplos. Para nós, é um sucesso tremendo isso. A gente não tinha essa expectativa. E eu acho que, reforço aqui, é um grande legado para o nosso segmento, para os nossos clientes, que eles possam ter passado por esse vestibular, que é um grande evento esportivo. E a gente está se preparando para que, se Deus quiser, em 2016, a gente possa repetir a experiência tal como a gente fez com a Copa das Confederações e com os grandes eventos. Veja, a gente trabalha muito um detalhe que é muito importante, que é a sanzonalidade. Você tem ramos de atividade econômica que têm sanzonalidades. E uma das coisas que o SEBRAE, nos seus cursos de gestão, é que a pessoa precisa se preparar para saber exatamente quais são os meses de pico e de refluxo. Então, esse é um trabalho cotidiano nosso. E cada um entenda melhor o seu negócio e saiba... Por exemplo, nós temos empresas para mudar do futebol para outra coisa, que são venda de material escolar. Evidente que dezembro, janeiro e início de fevereiro são meses extraordinários. e depois tem uma queda. E tem o carnaval, que mobiliza certos segmentos. E a Copa é a mesma coisa. Eu falei de turismo, e não é só turismo do grande hotel, da Avenida Atlântica ou aqui de Ipanema. Você tem um conjunto enorme de hostels, de pequenas pousadas, que estão usufruindo e continuarão usufruindo, por exemplo. Você tem serviços que cresceram enormemente. Você tem outros que não. Por exemplo, nós apoiamos aí um segmento mais corporativo. Evidente que eu, no SEBRAE, por exemplo, estou... Vou dar um exemplo meu de iniciativa privada. Eu fiz todos os meus eventos até maio, porque a Copa não era uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Eu me planejei durante alguns anos para fazer os meus eventos corporativos antes de começar a Copa. Então, acho que isso todas as empresas brasileiras e internacionais. Portanto, eu acho que isso é uma coisa. E gestão faz parte dessa pergunta que você disse. A gente trabalha muito com esse efeito sanzonal e a gente acredita que a gente já ganhou. Eu espero que o Brasil ganhe a Copa. Sou um torcedor otimista. Mas, independente do resultado da Copa, o SEBRAE ganhou. E essa batalha está ganha para os pequenos negócios. Obrigada, presidente. Pedro Soares, da Folha de São Paulo. Boa tarde. Para mim, é só um esclarecimento para o Ricardo. Esses 50 bilhões de economia nesse sistema unificado, esse sistema já entrou em operação? Qual a previsão? E também uma questão que se coloca muito, você falou da indústria automobilística, é que o efeito do IPI reduzido já ficou para trás, já se esgotou, porque ele começou desde 2008, são bens duráveis, que não são renovados, não são comprados com tanta frequência assim, e que, na verdade, essa desoneração impacta as contas do governo sem o benefício de mais produção e mais vendas de veículos. Se você puder comentar, eu ficaria grato. Obrigado. Começando pelo portal, nós estamos implantando os diversos módulos do portal. Então, nós vamos levar ainda alguns meses para ter todos os módulos finalizados. estamos iniciando com o módulo importação. Então, essa expectativa de redução de custos é quando ele tiver 100% operacional, ou seja, todas as operações ali inseridas. Esse é um trabalho muito criterioso, envolve, além de envolver muitos anuentes, tem todo um trabalho de trazer os diferentes sistemas informatizados, porque, historicamente, cada anuente foi criando um sistema informatizado voltado para a sua parte do comércio exterior. O governo, sim, fez um esforço, fez um esforço no sentido de desonerar, no sentido de manter essa redução, no sentido de alavancar, obviamente, alavancar as vendas do setor. Nós esperamos que isso aconteça, e claro que não é apenas o mercado interno, nesse momento, que está afetando o setor automobilístico. O mercado externo também vem afetando, principalmente a Argentina, tem sido um fator complicador para a produção da indústria automobilística. Nós esperamos que isso mude e que a gente possa voltar a níveis anteriores de produção. Por enquanto, não posso falar de... Desculpa. O ano que vem ele vai estar já operando. E a nossa expectativa é que a gente atinja esses valores a partir do ano que vem. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri